Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aqui hoje as minhas guitarras principais, minhas Jackson Rhodes. Vamos lá! Essa daqui foi a primeira que eu peguei, é uma Jackson RR3 japonesa, peguei ela em 98. Ela tem o corpo de Poplar, o braço de Maple e Scala Rosewood. Está com tarraxa Gotoh, os captadores são da Di Marzio, modelo Evolution, ponte e braço, e a ponte é uma Gotoh também. A guitarra está praticamente sem traste, usei muito essa guitarra, pretendo trocar esses trastes esse ano. Essa daqui é uma Jackson RX10D, japonesa também, está toda original, os picapes são da Duncan Design, de picapes bem honestos, muito bons. O corpo é de Basswood, braço de Maple e Scala Rosewood. Isso aí, vou fazer um som com elas agora, e vou deixar também na descrição do vídeo, a configuração de cada guitarra. Valeu! A guitarra é de Basswood. A guitarra é de Basswood.